E tamo de volta com mais Napolion. Galera, escutem essa música. Tá no máximo. Eu queria que vocês ouvissem a música, é muito boa. Isso é arte. É... A gente não para pra prestar atenção nas trilhas sonoras dos Total Ours que a gente joga, né? É... Mas é muito boa a música dos espanhóis aqui, dos portugueses. Vamos lá. Eu não vou vir pra cá, pra essa região, pra Barcelona. Agora, não. Eu definitivamente vou vir cá pra baixo e tomar essa cidade aqui. Agora, como eu vou fazer? Eu tomo esse centro industrial primeiro? Beleza, eu tomo o centro industrial primeiro. Será que eles vão vir pra cima de mim? Será que eles virão pra cima de moi? Eu acho que é só a gente andar. Vamos ir pro mato aqui. Aqui no mato a gente tá escondido? Não estamos escondidos no mato não, droga. Beleza, é o seguinte. Você não anda. Você pode tentar assassinar esse francês aqui. 38%. Vamos lá. Ah, agente detectado. Maledicto. Vamos vir cá pra cima, então. Tira esse agente daqui. Bom, tem dois padres espanhóis aqui. Eles podem tentar causar o caos aqui na região. Religião versus ciência. E a gente pode manter essa região aqui segura. Vamos recrutar uma milícia aqui pra não perder essa região à toa. Bom, eu pensei em ruxar, galera. Tipo assim. Tomar essa região aqui dos franceses pra eles não virem pra cima. Fazer um exército novo nessa região aqui pra tomar valência. E aí depois ruxar direto pra cá, pra Tolose, né? Que vai ser o final. É o que eu vou fazer. Deixa eu ver quem pode andar. Esse cara aqui não vai lutar. Mesmo ele podendo andar. Bom, vamos passar o turno. Olha só, duelar. O cara quer duelar com a gente, cara. Na espada, ele não é muito bom. Na pistola, ele é bom. Eu acho que eu vou duelar na espada que a chance é parecida, né? Vamos lá. Uai! Mas já? O cara ganhou o duelo! Filho da mãe, velho! Recrutamos mais um provocador aqui. Vem pra cá, pra Madrid. Ô, o cara ganhou o duelo, doido. Ô, os espanhóis vão tomar essa cidade aqui. Vamos sair daqui com o nosso... Ih, não dá pra sair daqui que tá em cerco. Fudeu. O cara realmente ganhou o duelo da gente. Só enfiou a espada no nosso bucho. Duelista morto. Beleza, vamos lá. Olha isso aqui. Um espião francês. Cusão. Vamos pegar esse navio mercante aqui. Vamos vim cá pra cima, porque parece que ninguém tem essa rota da América do Norte. Pode ser uma boa rota comercial pra gente. Aqui parece que não tem ninguém pra lutar com a gente. Eu vou parar de tampar essa região aqui. Vou proteger a rota aqui. Vamos lá. Aqui tá terminando a pesquisa de guerrilla. Depois eu vou pegar anti-french propaganda. Que aí os franceses vão tá tudo ferrado com a gente. Vamos recrutar aqui. Aqui eu tô... Aqui eu tô preparado pra fazer um exército decente. Um exército de espanhóis aqui. Pronto. Quatro maluquinhas aqui pra tomar valência. Ó, os caras... Meu exército vem parar aqui por algum motivo. Que estranho. Tá, vamos acabar com esses caras aqui na batalha? Ou a gente tenta matar alguém pra se vingar? 29% é uma chance muito pequena de duelo, né? Deixa eu ver. Assassinato. 38%. Vamos ver. Agente detectado. Complicado. Complicado. Quando eu matar todo mundo ali na guerra, esses caras vão ter que sair dali da cidade. Vamos lá. Eles vão ter que sair da cidade. Eu vou tá matando todos os agentes aqui dentro. Cara, meu exército é muito grande. Vamos lá. Simbora. Eu vou tá vindo pra cá com os canhões. Vindo pra cá com a minha infantaria. Sim, senhor. Os caras falam sim, senhor. É muito legal. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos mover os Halwitzels pra cá pra frente. E esse canhão aqui. Eu vou só vim pra cá. Tiroteio já tá comendo aqui nesse canto aqui. Os tiros estão sendo mastigados. Meu espanhol é bom. Os tiritos estão sendo mastigados. Os tiritos estão sendo mastigados. Neste cantito. Aqui a gente vai matar todo mundo. Sim, senhor. Vem pra cá. Atira ali. Beleza. Os tiros vão tudo rasgar os inimigos. Eles não vão aguentar o poderio do exército britânico. A onda vermelha. E o pior de tudo. Depois que eu vencer a guerra. Eu vou proibí-los de terem escravos. O que vai acabar com metade da economia deles. Ah não. A escravidão já tinha sido abolida com o Napoleão. Tô ensinando história errado. Eu não devia estar nem tentando ensinar nada pra vocês. Vem pra cá. Ataca com os cavalitos aqui. Ataca com os cavalos. Ataca com os cavalos. Eu vou desativar os canhões. Eu vou desativar os canhões. Não precisamos mais. Senão a gente vai dar muito fogo a... Eita, caralho. Já deu fogo amigo aqui. Vamos vir pra cá. Tem estacas de madeira bem aqui, cara. Agora que eu vi. Volta pra cá. Não. Não vale a pena lutar... Lutar aqui com tiro e estaca de madeira aqui, não. Melhor ir embora. Quem é que tá atirando aqui, doido? O canhão? Desativa o canhão. Não atira mais, não. Tá fazendo merda, canhão. Canhão, tá fazendo merda, canhão. Eu vou vim cá, vou caçar os caras que tão fugindo. Terminar de matá-los. Só sobrou os carinhas aqui no meio, coitados. Morreu todo mundo. Corram para o meio do mato como cães. Franceses imundos. Ah! GG. É nossa cidade. Eu posso tomar ela pra mim, porque tem fazendas aqui. Ou eu posso liberar. Acho que eu vou tomar ela pra mim. Meu exército já tá tão grande. Pronto. Aqui tem uns aliados aqui. Eu prefiro capturar essa região pra mim, porque tem fazenda e a gente pode se curar com o exército aqui. É muito melhor do que... Deixar ela pros espanhóis... Bom, sabe? Perderam os Aragosa. Olha isso, cara. Isso me deixa puto. Eu deixei a cidade pros caras e eles perderam a cidade ali. Desgraça. What do we do now? Aqui vai terminar aqui. Vencemos aqui. Aqui a gente tem um exército aqui. Que tomou a região. Cara. Eu acho que eu vou usar esse exército junto com esse exército aqui. Junto aqui, pra não deixar passar. Faz uma... Faz um cerco. Um cerco não, né? Faz uma fechada aqui. E se eu parar esse maluco aqui? Deixa eu vir pra cá. Será que se eu botar esses dois caras aqui, eles param o avanço dos caras ali? Será que eu consigo tomar essa cidade com esse exército fraco? Será? Vamos ver. GG. Madri é nossa. Vamos liberar a Madri ou a gente ocupa? Ocupar vai dar uma renda muito boa. Vamos ocupar. Ótimo. Madri é nossa. Acabou, doido. Ah, não. Era pra liberar a Madri. Mission failed. Eu esqueci da missão de liberar a Madri. Agora já era. Agora a gente ocupou. É nossa. Tem fazenda aqui, cara. Fazenda da Replenish pras tropas. Fizemos cagada. Deveríamos ter liberado a Madri ao invés de ocupar. Ah. Tem problema não. Vamos lá. Passar o turno. O cara logou na minha Steam. Não consigo clicar no botão de passar o turno. Aí, agora posso. É que vocês não veem. Ok. Conseguimos mais Replenish pras tropas de guerrilha. Ganhamos uma parada interessante aqui. Um bônus aqui. Bom. Tá cheio de francês aqui. Eles tão planejando um belo de um ataque na minha região aqui. Eu vou pegar Anti-French Propaganda. Eu vou acabar com eles. Aqui só tem... Nossa, só tem louco aqui nessa província aqui. Só tem desgraçado aqui. Como é que faz aqui? Vou ter que fazer as fazendas melhores aqui. Pra gente ter um exército decente. Talvez eu deva trocar a construção aqui de Pamplona. Pra um prédio militar. Eu vou fazer isso. Barraca. Estradas metalizadas. Vou fazer também. Pra gente poder chegar desse lado aqui mais fácil. Senão a gente não consegue invadir esse lado aqui de cima. Nem defender o que a gente tem. Cadê? Eu tenho que matar esses caras aqui que tão enchendo o saco aqui. 38%. Vamos lá. Assassinado. Ótimo. 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 Menos um francês aqui. Se fudeu. Menos um francês pra encher o nosso saco aqui. Aqui em Valência deve ter um exército tipo muito grande se formando. Eu vou fazer um exército de fuzileiros portugueses aqui. Pra defender Valência. Defender do ataque de Valência. Ai, ai, ai. Cadê o barco que eu mandei? Ahn... Pra cá... A gente não vai chegar agora, né? Vai levar uns dois turninhos. Tomara que a rota de comércio da América do Norte não seja de ninguém. Eu vou tomar pra mim. Hehe. Vou ganhar muito dinheiro, doido. Muita grana. Vamos lá. Arthur Wellesley. Esse nome é tão legal. Parece que a mãe dele gaguejou no cartório. Wellesley... Wellesley... Aí foi o nome do filho errado. Pode vir pra cá agora e defender essa região. Madri já é nossa. Os caras não vão conseguir descer. Cadê o exército inimigo que tava aqui? Não tinha um exército inimigo. Ah, subiu. Necessita minha ajuda? Os espanhóis não tem mais território aqui. É nosso. É tudo nosso aqui. Caceta. Vamos subir aqui. Buenos dias. Buenos dias. Vamos dar harás no exército. Caramba. O assassino falou... O guerrilheiro falou... Não são personas, são perros. Falou que os franceses não são pessoas, são cães. Meu amigo. É assim que começam as campanhas de... De cancelamento. Na internet. Se a gente sair daqui dá merda? Não. Não dá merda não. Não tem nenhum exército inimigo por perto. Eu acho que dá pra gente sair. Vou mandar um spy pra cá, pra esse lado aqui. Talvez já seja a hora da gente subir com esse exército aqui e tentar tomar a região daqui. Vamos lá. Talvez já seja a hora da gente já vazar daqui, deixar a Madrid com os caras e é isso. Porque... Será que eles vão descer? Será? Tipo, eu tô pensando aqui. Infraestrutura tem pra fazer um exército bom e defender. Agora, se a gente vai conseguir ou não. Se os caras vão descer ou não. Esse cara aqui não precisa subir. Talvez... Descer. Na real, vamos vir aqui. Vamos caçar os franceses até o inferno. Pra eles não terem como se reagrupar e tomar nenhuma cidade aqui. Então vamos deixar esse exército aqui. Arturo Elesley. Vamos ter que tomar Valência, meu caro. Esse cara aqui não consegue tomar nenhuma cidade. Eu vou rezar pra que os espanhóis matem esse cara aqui. Tem esse exército pequeno. Vai ter provavelmente um exército aqui. Olha, meus amigos espanhóis. Não me trolem. Aqui só tem guerrilla. Guerrilla. Vamos vir aqui em Zaragoza. Talvez dê pra tomar dos rebeldes a cidade. Talvez a gente consiga tomar dos caras aqui. Vamos passar. Os caras tomaram uma cidade. Beleza. Eu vou mandar fake news e propaganda pra essa cidade aqui. Vou acabar com esse exército. Alá! Missão bem sucedida. Vou acabar com esse exército aos pouquinhos. Ah, terminamos um porto aqui, ó. Que legal. Cacete! Dá pra recrutar uns navios poderosos aqui, maluco. Eu terminei os canhões aqui. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso levar... É... Eu poderia levar esses canhões de barco, né? Eu vou até fazer isso. É mais rápido do que levar eles de... Levar a pedra aqui pra lá, né? Eu poderia recrutar um Merchant Trade Ship. Vamos ver se a gente chega na rota ali. Eu quero saber se tem alguém. Não dá pra saber. Droga. Goddamn! Cara, esses inimigos aqui do lado da minha província não é bom. Não é nem um pouco bom isso aqui. Barraca. Vamos lá. Um mercado aqui pra... Pra gente conseguir... Dominar a região. Infantaria portuguesa. Vou recrutar milícia pra gente não ter que se preocupar com... Ataques aqui. Arthur Wellesley. E o seu nome maravilhoso registrado em cartório. Esse cara aqui vai tentar tomar a cidade. Talvez eu deva matá-lo. Eu queria descer. Mas vou ter que matar. Huzzah! 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 Era uma infantaria de três fuzileiros ali. Não tinha como deixar... Três fuzileiros não, né? Era um batalhão de três fuzileiros. Três batalhões de fuzileiros. Ah, minha dicção tá indo pro caralho. Vamos vir pra cá recuperar essa cidade que os caras tomaram no próximo turno. Vamos vir pra esse porto aqui. Pronto. Esses canhões vão ajudar no ataque a essa região aqui. Só dois canhões tá de bom tamanho, doido. É só usar direitinho que a gente ganha. Vir pra cá... Vamos lá. Vamos continuar. Troops! Eita, a gente tem que tomar Zaragoza, né? Ou larga pra lá? Cara, vou largar pra lá. Acho que esses caras aqui conseguem. Vamos lá. Olha! 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 Olha, cara! E se eu auto-resolver isso aqui? Vamos salvar. Vamos auto-resolver pra ver no que dá? Vitória! Ganhamos! Liberate. Pronto. Pronto. Nossa, quantos caçadores! Olha quantos caçadores, velho! Não, são tiradores. Caralho! Os franceses tão tudo aqui! Os franceses tão tudo vindo por aqui! Maluco! Maluco! É muita sacanagem. É muita crocodilagem. acontecendo ao mesmo tempo. Vamos destruir o porto deles aqui. Pronto. Destrói o porto dos caras aqui. Maluco! Os caras tão tudo louco cercando a gente. Beleza. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Zaragoza é dos aliados agora. Vamos passar o turno. Tem uma clama para reforma nessa região. Ok. Meu agente... Por que que apareceu que o agente foi detectado? Não entendi. Ok, Daniel. Code. Ah. Mais um espião foi recrutado. Inter... Meu Deus! Essa região aqui é de guerrilas agora. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Aqui está construindo. Sabotagem de exército. Ah, tem um agente aqui. Não tem? Tem um cuzão aqui. Pega seu lanche, cuzão. Tem um cuzão bem aqui nesse... Vai pegar seu lanche, cuzão. Tem um cara bem aqui atrapalhando a gente, né? Um espião... Infiltrado aqui. Beleza. Vamos pegar nosso exército de... Francesinhos e vir pra cá. O exército de... Olha! Essa vai ser uma simples batalha, não vai? Vamos lutar ela? Vamos lutar. Simboerá. Eu separei todo mundo aqui. Pra gente fazer aquele fogo concentrado de todos os lados. Eu vou andar normal. Os caras... Olha os caras indo pra colina, doido. Tá bom. Vai pra colina então, cuzão. Cuzão. Cusão. Achei. Achei. Eu adoro a musiquinha, cara, da marcha. É muito legal. Aqueles fuzileiros vão demorar a musiquinha. Talvez eu deva cercar eles e esmagar eles. Vamos fazer isso? Vamos cercar esses fuzileiros aqui e acabar com eles o mais rápido possível. Essa é a unidade mais forte que tem do lado deles. A gente ganha deles. Vamos lá. Vamos mirar aqui pra cima. Pra gente engajar antes. Eles já estão enfraquecidos, pela moral, porque estão sozinhos. Beleza, eles vão fugir. De 80 já foi pra 67. A primeira saraivada deu tanto dano, a segunda já não deu. Boa, ganhamos aqui. Aqui os caras estão parados. Não tem o que fazer. Tá, eles vão fugir ou não? Beleza. É assim que eu gosto. Eles não vão voltar, né? Eu acho que eles não vão voltar. E se voltar, é só virar neles de novo. Primeiro a gente esmaga os mais fortes. Aí os fraquinhos não conseguem resistir. A balança até ficou do nosso lado aqui, ó. Do combate. Ou ela sempre esteve. Vamos lá. Fire and Advance eu não vou usar aqui. Não vai ajudar. Não contra... Ih, eles voltaram. Eles fizeram Square Formation. E voltaram. Beleza, é só ficar longe. É só ficar... Longe dos inimigos. Longe. Eles estão voltando. Olha isso. Essa flautinha. O que seria da guerra se não tivéssemos uma musiquinha? Não, não vei! Guarde! Infantoria, Elite! ... General, staff, good warning. Guarde! Eu vou levar para eles. Depois da próxima Saraivada Eu vou charjar Depois que os caras atirarem Eu vou meter o charge Charja Charja, baioneta Boa, enquanto eles estão recarregando A gente charjar, acaba com eles Beware, campbells Guardes Guardes General star, sir Vai, falta pouco Boa, correu 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 GG, maluco Ganhamos Vamos se preparar agora para o inimigo que vai vir aqui Revolutionary guard Guardes Guardes Aí, tomando tiro Agora vocês estão fodidos Agora vocês estão fodidos Já era É nosso galera Conseguimos Com quatro guardas revolucionárias É nossa cidade Eu vou liberá-la Pronto Ao liberar a cidade Eu ganho um general Troops E um exército novo Eu ganho Caçadores Cavalaria Um pirata Bom galera Deixa eu ver aqui Eu vou encerrar por aqui Galera É com o nosso general José Romeu E Parras O nosso pirata O nosso corsário Que a gente termina por aqui Nessa campanha Anti-franceses Nojentos Na península Ibérica Comedores de Croissant É isso Vamos subir aqui Não, na verdade não Vejo vocês no próximo vídeo Eu não vou dar mais um passo aqui Com o personagem Fui